Música O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Isso marca profundamente a história e o desenvolvimento de nossa sociedade com seu caráter racista, excludente e atrasado. Somos o país com a terceira maior população carcerária. Convivemos com 14 milhões de analfabetos e os piores empregos, piores salários, são de pessoas negras. De acordo com o levantamento do Mapa da Violência, um estudo realizado entre os anos de 1980 e 2012, as mortes por armas de fogo são a maior responsável pelas mortes no Brasil. Os jovens são a grande maioria e, entre as vítimas, os negros são 142% a mais do que os brancos. Mas a luta contra as marcas da escravidão não é exclusividade do Brasil. A maior democracia do mundo, o país mais rico, o país das ditas oportunidades, da liberdade, os Estados Unidos vivem uma realidade escandalosa e insustentável. Em 2014, o país viveu dias tensos. No dia 17 de julho, na cidade de State Island, Eric Gardner, 43 anos, foi estrangulado por policiais. O grito de eu não consigo respirar, últimas palavras de Eric, ecoaram pelas ruas do país em protestos contra a violência policial. No mês seguinte, em Ferguson, o jovem Michael Brown, 18 anos, que de acordo com a polícia foi confundido com o assaltante, é assassinado com seis tiros. Dois na cabeça, disparados depois que Michael se ajoelhou e se rendeu. O policial responsável não foi sequer indiciado pelo assassinato. A impunidade, após um assassinato tão cruel, causou revolta na população local, em que 70% dos habitantes são negros. Longe de cessar a escalada de violência contra a comunidade negra nos Estados Unidos, em abril deste ano, duas mortes voltaram a chocar os estadunidenses. No dia 9 de abril, na Carolina do Sul, Walter Scott foi parado em uma operação policial. Ao tentar escapar, o policial disparou oito vezes pelas costas de Scott. Desta vez, o policial foi expulso da corporação, está preso e pode ser condenado à pena de morte. Menos de uma semana depois deste crime, em Baltimore, policiais prenderam Fred Gray, um jovem de 25 anos. Dentro do camburão, Fred foi espancado pelos policiais e morreu após uma semana em coma. Ao contrário do Brasil, onde temos um racismo que, na maioria das vezes, é mais velado, disfarçado, os negros nos Estados Unidos, por sofrerem um racismo em sua forma mais dura e crua, sempre tiveram grandes enfrentamentos com a ordem estabelecida. Ao longo dos anos, houve movimentos pacíficos, como o boicote às empresas de ônibus liderado por Martin Luther King em 1955. O boicote começou como uma forma de protesto, por causa da prisão de Rosa Parks, mulher negra que se negou a dar seu lugar no ônibus para uma mulher branca. Em 1963, Luther King faria o seu discurso histórico durante a marcha sobre Washington, evento que reuniu mais de 250 mil pessoas. Outros movimentos acreditavam na violência como forma de autodefesa. Malcom X dirigiu uma parte do movimento negro nos anos 50 e 60. Ele começou sua militância através da religião, mas aos poucos percebeu que a situação do negro era uma questão política, econômica e civil, era parte da sustentação da estrutura da sociedade capitalista. Para ele, a violência não se tratava de barbárie gratuita, mas um método de transformação. Esse pensamento socialista e a opção pela violência também estaria presente no Partido dos Panteras Negras, movimento que surge em 1966, um ano após a morte de Malcom X. Os Panteras começaram como grupos de autodefesa contra a agressão policial nos bairros pobres dos Estados Unidos, e depois assumiram o marxismo como sua orientação política. O Partido dos Panteras Negras não está tentando desfazerar ninguém. Nós estamos tentando mover essa luta de uma luta para um nível alto. Todas as pessoas sacrificam suas vidas em todas as organizações, não só o Partido dos Panteras Negras, que são prisões políticos, etc. devem ser defendidos. Nós entendemos que o fascismo existe na América. Por entender que a mão de obra escrava era a origem da riqueza dos Estados Unidos, eles reivindicaram que os capitalistas estadunidenses pagassem uma indenização pelos séculos de escravidão. Essa compreensão é fundamental para entendermos por que ainda hoje em dia a população negra sofre com tanto preconceito e violência. O país da tão sonhada liberdade e democracia, para manter os seus padrões, recorre à exploração do seu povo. Com a crise econômica mundial iniciada em 2008, a situação se agrava. Enquanto a riqueza se concentra no 1% da população, os outros 99% amargam os efeitos da crise. Aumenta a segregação e racismo. Diminuem as oportunidades de educação, a mão de obra fica cada vez mais barata. E são os jovens, negros e de periferia as maiores vítimas. Dos mais de 2 milhões e 500 mil presos dos Estados Unidos, dois terços são negros e latinos. A segregação se adaptou aos novos tempos. Hoje podemos ver um negro ser eleito presidente dos Estados Unidos. Fenômeno que também está presente em Ferguson, onde muitos negros ocupam postos importantes na cidade. Mas a segregação e o racismo continuam fazendo vítimas por todo o mundo. Acreditamos que é um modelo de sociedade, baseado na exploração do homem pelo homem, que encobre, estimula e perpetua o racismo até hoje em nossa civilização. O escravismo moderno foi a forma como o capitalismo acumulou riqueza em muitas nações. E a segregação do negro na sociedade americana e brasileira se apresenta através da violência policial e da criminalização dos movimentos sociais. Políticas de governo, como as terceirizações e a superexploração da mão de obra, criam um fosso na distribuição de renda e transformam os descendentes de matriz africana nas maiores vítimas. 111 presos, indefesos, mas presos, são quase todos pretos. Ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres são como podres. E todos sabem como se tratam os pretos. Legenda por Sônia Ruberti